E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André Estamos de volta com o FIFA 17, agora vamos fazer o jogo da Liga dos Campeões É o Barcelona e Celtic, vai ser no meio da semana eu acho, não sei qual dia Mas vamos ver como vai ficar esse jogo aqui, beleza? Vamos lá, estamos no modo lendário, lembrando sempre Cadê? Opções de jogo, modo lendário, beleza? O estádio aí não tem, como eu estou falando sempre, não tem o estádio certo Mas está valendo, vamos embora Olá galera, tudo bem? Aqui é Thiago Leifert e comigo aqui na cabine está Caio Ribeiro Fala Thiagão, expectativa de um grande jogo hoje, meu É muito traíro Vai rolar a bola num amistoso por aqui, uma boa chance para os treinadores testarem os jogadores, Caio Ribeiro Exatamente, é sempre mais fácil você tentar alguma coisa nova quando o jogo não vale pontos Vai ser interessante ver o que eles vão fazer Caio Ribeiro, vendo o Barcelona em campo fica a pergunta Qual trio de ataque foi melhor? O MSN do Barcelona ou o CCT do Expressinho do São Paulo em 94? Caio Catei Toninho Vai zoando, vai seu traíra Meter 6x1 no Penharol numa final de Copa não é para qualquer time não E a gente conseguiu Este cara é fofo, carinho, eles ficam zoando o outro, cara, muito louco E começa o jogo, hein, vamos lá Vamos lá Celtic, Celtic é time não é muito fácil não, vamos embora Volta, segura Tomaram a bola aqui, já vai dar trabalho para nós, hein Vamos lá Não, vai trocar aqui dentro não, brother Vem, vem, que eu vou cercar você, brother Vem, vem, vem Vou tomar a bola aqui, mano Vou dar um contra-ataque sensacional, aí Fica marcando, hein Pega a pegada Tem que tomar essa bola, velho Nossa, mancado, não Ah, já levamos o gol Mancado do zagueiro, cara Que que é isso Que que é, que mancado, hein Matou no peito, deu no pé do cara, velho Pô, estamos no prejuízo, tem que buscar agora, hein Nossa, mano Ficaram aqui mesmo Nossa Ah, perdeu a bola Pega Vamos para cima, vamos para cima Dá tempo ele buscar Vamos pegar, velho Isso Não tem nada, não Segui, Roberto Ah Faça, Messi Aí Algo de cabeça, hein Ah, não faça o gol de cabeça, nem a palma Pega, pega, pega Ah, professor, o cara deixou o corpo que liso, cara Olha o cara se matando, velho Oh, Messi Messi Aí, Messi Deixa não, que é caixa Buscamos na hora certa Cabelo branco e tudo, hein Gol de direita, cara Ó, pega aí, goleiro Que louco Na hora certinho, gol Beleza Aliviado o Piquet lá, né Que fez merda do outro lado, ó Pegar Esse cara não vai aguentar, não Aí, sai, pega Vai dar uma escapada uma bola ali Mas não deu pra gente pegar Vamos lá, pega, pega, pega Cercando, cercando Isso, quase Essas entortadinhas desse cara Quebra as pernas, gente Isso, acompanha Ô, louco, professor O cara deu um palinho Caramba Sérgio Busquets Que isso Passa, Messi Segura, corta pra dentro Ó, gol, hein Atrasou, foi muito perto Eu gosto de fora da área, hein, nossa Curto bastante Vamos lá, vamos Os caras estão recuando a bola Que eles estão perdidos, ó Tabela bem feita Ah, deu o bot errado Opa 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 Básico Consigou um contra-ataque fatal Aí, meu E ele se manda pro ataque Com a bola Isso Entrada bem feita Só na bola Ai, que perigo, mano Ai, por que Vamos embora Vamos embora Devolve aqui embaixo Ah, cerrei o passe Pega Marcação inteligente do Barcelona A bola é deles Vamos lá Vamos pegar Isso Calmo Espera chegar os caras Bonito Aí Chuta E aí, chute Não saiu do jeito que ele queria Arrumou o corpo Não deu pra chutar A condição não vai pegar Vamos tomar essa bola aí já Quase aí, certinho O cara deu um carrinho ali, meu Toma Deixa o Bob, ó Não, vai pegar Pegou Começar aqui devagarinho, né Devolve Tranquilo E dá pra dizer que o Barcelona vai vencer fácil Bora, vambora Dá assim, Thiago Só um desastre Pra eles perderem o jogo Isso Ah, cara O cara chegou antes Até a pegada Vamos pegar Uh O pessoal não quer se entrega Ui, lá, cara Achei que ele ia voltar Deu o bote ali Pegar, pegar Ele vai lançar Ah, lançou Aí Aí, moleque Não, não Era por cima Pega Isso Aí, moleque Devolve Não Mas deixa eu tocar, não Rapaz, esse cara é outro time, viu Só pra você saber Messi Acabou o primeiro tempo E a arbitragem Encerra o primeiro tempo Um a um Pelos números do jogo Cai, os times criaram uma quantidade parecida de oportunidades E é o reflexo do equilíbrio Três finalizações Esses caras estão com a posse de bola maior Só toca na frente Vamos lá Vamos na mesma pegada Autoriza o professor E a bola está rolando no segundo tempo Nossa Vai fazer graça aí, cara Os companheiros vão chegando Ele tem muito espaço pra avançar Só não pode se precipitar Beleza Ele grátis Vambora, vambora Quem dá o combate Quem sai cor da bola Isso Daí mesmo, Soares Mais forte, Soares Mais forte Pegou, bonito Ah, a Messi mesmo Tá passando uma, cara Sim, Clé Ajudar Isso Belíssimo corte no meio de campo Ah, Soares Tá marcando, Soares Olha que os caras estão ficando sem opções, cara Vamos pegar Olha aqui, beleza Olha aí, cara Roubou facinhas aqui, meu Isso Nossa Muito forte Achei que estava dominada já, Neymar Vamos pegar Ganha, ganha Isso Passa Passa, Iniesta Não passou, mano Quebra eu, né E tem um jogador ali Preparado para entrar, Caio Olha o gol, hein Ah O zagueirão estava no lugar certo O goleirão encaixou bonito O cara trava na hora certinha Ganhar mais uma cabeça Opa Pega Ah, foi para cima do cara de novo Messi ajudando atrás Messi aí Guerreiro, hein Quebra essa bola Ah, foi fácil Vai, deixa na sobra Pega, pega, pega Isso Devolve Nossa, mas não, 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 cara Até errei o que eu estava falando Isso Tomou no ar, ó Beleza Em cima, em cima Vai tocar na área, não Ai, tocou na frente Pegada A bola vai indo de pé em pé Deixa eu estar no É, goleirão Aí, beleza Em cima, em cima Ô Messi, ô Messi Bora, 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 bora Isso O cara segurou o jogador Deixa ele passar, mano Pega Nossa, tocou errado, meu Pega Caramba Caramba Perderam a bola Cara, não vai ficar no empate Esse jogo aqui, não, meu Baixo Isso, moleque Ah Ó, os caras jogaram por aquele lado Saiu a bola É lateral pro Barça E vem sangue novo E vai, vai, vai Isso Iniesta É, só mais um gol salvador Iniesta Ah, agora pegou Estou muito bem, não, meu Tá louco Tá difícil pegar a cruz, hein Vai, Falsinho Vai, Falsinho Foi de soco mesmo, goleiro Já sobra Saiu a bola É lateral pro Barça Vamos Nossa, o Neymar passou a milhões aqui, mano Isso, moleque Cortar pro meio aqui, melhor, vai Ê Ê Ê, Ê Só mais Pode ser agora Chuta Piquet Nossa, cara Que isso Tá, errou um chute desse Piquet Nossa, cara Aí, ó É só fazer, mano Eu queria dar efeito na bola, parece, cara Era o gol da vitória Eu queria ver os caras buscar depois Pega Nossa, segura Aí Uma goleira Nossa, cara Tá ficando doida Não acredito que goleira fez isso Que bugada, velho Que cagado do goleiro, mano Agora salva, não salva agora Não acredito que ele fez isso Nossa, um gol de bandeja, velho Agora o cara vai buscar, né Agora não busca mais Cadê os caras? Olha lá, machucou Incrível, cara Cadê o Turão? Turão Agora vai ser o osso pegar E ganhar esse jogo, hein Aí Nossa Isso Isso Vambora, vambora Então só me lá agora fazer gol Iniesta Vai pro gol Iniesta Ah, eu conheço Não acredito que você não fez esse gol Mais dois minutinhos E o professor apita E acaba o jogo Pega, pega, pega Não sei se afirar não E até agora Um jogo atípico Os azarões vão ganhando Cara, não dá mais tempo Não vai dar tempo Vai lá, não Ô, Messi Se apresenta, Messi Se apresenta Não corre lá pro fundo É, galera Isso aqui é por causa da infelicidade do goleiro Aí perdemos o jogo, cara Que vacilado do goleiro Mas tá bom demais Vai fazer o que? A gente não ganha todos, né Então se você gostou do vídeo Deixa um like aí Bem grande, galera Compartilhe nas redes sociais Se você não se inscreveu Inscreva no canal, beleza? Até a próxima, hein? Valeu!